Bom dia, Brasil! Hoje as bolsas mudou fora amanhã sem queda, depois que ontem o presidente do Banco Central dos Estados Unidos avisou que apesar da inflação ter esfriado por lá, a maioria dos membros acha que os juros tem que ir pra cima de 5% porque o emprego continua forte, pujante e isso é inflacionário. Ontem eles subiram os juros 0,5%. A nova banda é 4,25 com 4,5%. E jogaram um banho de água fria em quem achava que os juros já poderiam começar a cair ano que vem. Não, só não vai ter corte de juros enquanto eles não enxergarem a inflação caminhar pra meta de 2%. A inflação lá tá 7%. Hoje foi a vez do Banco Central da Noruega subir juros. Daqui a pouco o Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra também vão subir. E você sabe, se os juros sobem, as bolsas caem. Daqui a pouco tem a coletiva de imprensa da presidente do Banco Central Europeu. Vem ver as bolsas! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones cai 0,7%, o S&P caiu, a Nasdaq caiu 1,30%, a Alemanha caiu 1,30%, a França 1,15%, a Suécia 1,20%, a Itália 1%, o EWZ, que representa a Bolsa Brasileira e Nova Iorque, já tá aberto, tá caindo 1,80% e hoje não tem dividendo pra me pegar, não. Pelo menos o minério de ferro saltou 3% essa madrugada lá em Dalian com a injeção de 100 bilhões de dólares pelo governo chinês da economia pra estimular. Quem sabe isso ajuda a Vale a segurar nossa bolsa. Aliás, ontem o tom mais moderado do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, caiu bem pro mercado, trouxe um pouco de ânimo, os investidores andam assustados, a bolsa já evaporou 800 bilhões de reais quase em valor de mercado e não entrou no terreno sobrevendido, onde seria mais difícil de continuar caindo. Bom, o ETC do dólar, o DX Epson, tá subindo 0,5% com esse papo de alta de juros e um ambiente de maior aversão a risco. As bitcoins estão caindo, 17.700 dólares. O barril brentes de petróleo sobe 0,2, tá 82 dólares e 85 centavos. O Elon Musk tá na capa do Wall Street Journal, vendeu 3 bilhões e meio de ações da Tesla. Só em dezembro. Ficou caro esse Twitter, hein? Já é o segundo homem mais rico do mundo, não é mais o primeiro. Bom, por aqui o Banco Central, o presidente, vai anunciar o relatório trimestral da inflação, dá uma coletiva depois, pode falar dos rumos dos juros e o que ele pensa do risco fiscal. A PEC da transição, aliás, pode ter dificuldade de ser aprovada na Câmara, tá? O Lula pode adiar o anúncio de novos ministros. A aprovação da PEC tá condicionada à manutenção do orçamento secreto que tá em julgamento no STF ainda hoje. O Congresso pode votar hoje um projeto que torna mais transparente a distribuição de recursos e dinheiro do orçamento secreto pra sensibilizar o STF. Eu sou Pablo, bons negócios. Força, Toro! Força, Torinho! Força!